Deixa o fogo de Deus te aquecer O pecado não pode resistir O calor desse fogo é tão grande Que faz o inimigo fugir Onde tem fogo são Tem glória, poder e unção Onde tem fogo são Tem pensão, tem cura, tem libertação Tem mistério, tem renovo E muita autoridade Quem entra nesse fogo Começa a viver em santidade Deixa o fogo do céu te aquecer Deixa o fogo de Deus te queimar Se eu pé e purer sem você Ele vai te purificar Esse fogo destrói o pecado O mundo pode resistir O calor desse fogo é tão grande Que faz o inimigo fugir Onde tem fogo santo Não tem tristeza nem solidão Onde tem fogo santo Não tem praga nem maldição Onde tem fogo santo O clima é só de alegria Esse fogo de Deus é mistério Esse fogo de Deus é mistério Esse fogo que a todos contagia Deixa o fogo do céu te aquecer Deixa o fogo de Deus te queimar Se eu pé e purer sem você Ele vai te purificar Esse fogo destrói o pecado O mundo não pode resistir O calor desse fogo é tão grande Que faz o inimigo fugir Onde tem fogo santo A igreja tem comunhão Onde tem fogo santo O crente é cheio de unção Quando prega a palavra Deus salva Quando canta o hino Deus cura Batiza no Espírito Santo E essa alegria perdura Deixa o fogo do céu te aquecer Deixa o fogo de Deus te queimar Se eu pé e purer sem você Ele vai te purificar Esse fogo destrói o pecado O mundo não pode resistir O calor desse fogo é tão grande Que faz o inimigo fugir Deixa o fogo do céu te aquecer Deixa o fogo de Deus te queimar Se eu pé e purer sem você Ele vai te purificar Esse fogo destrói o pecado O mundo não pode resistir O calor desse fogo é tão grande Que faz o inimigo fugir